Olá, meu nome é Dejanira, eu tenho 44 anos, moro aqui em Florianópolis já faz 19 anos e eu resolvi fazer o curso de italiano porque eu vi uma propaganda no YouTube e como eu sou descendente de italianos, só que a minha família falava muito pouco porque, na verdade, os meus avós, quando eu nasci, eles já eram falecidos, mas o pai, os tios falavam alguma coisa ali e aquilo ficou na minha lembrança de pequeno, né? E eu pensava, né? Um dia eu quero falar também daí, como apareceu essa oportunidade, eu não pensei duas vezes, eu falei, eu vou entrar de cabeça e apesar da vida bem corrida, assim, porque tem três empresas pra cuidar, eu sou contadora, tenho três filhos então é aquele corre-corre do dia-a-dia, né? Mas, assim, fazendo o método tudo direitinho, todos os dias, mesmo com dificuldade eu consegui. Eu gostava de fazer as repetições, ele falava, daí eu ficava repetindo, eu gostava de fazer as repetições eu adorava repetir as coisas, né? Porque fala frase, a gente tem que repetir dez vezes pra gravar eu fazia tudo, acho que até doze, treze, porque de tanto que eu gostava é impossível não aprender, por mais que você tenha uma vida agitada, corrida com muitas coisas você consegue encaixar aquele horáriozinho ali, uma horinha, meia horinha que seja, você consegue, sim aprendi realmente a falar fluente, né? Realmente, o método dele realmente funciona porque é o método de você ter que gravar as frases, então esse método, não tem como você não aprender a não ser que você, né, fique pulando etapas. Consegui fazer cena nos oito meses, certinho realmente, para o italiano e até o italiano... E aí